Não, mas no futuro, quando isso virar commodity, é capaz da maioria das casas do mundo fazer mineração de Bitcoin. Porque a mineração do Bitcoin, no futuro, vai ser uma loteria. Só que ela produz muito calor, como você está falando. A maioria dos boilers, daqui a uns... Isso é muitos anos. Quando se virar commodity, daqui a 20, 30 anos, é possível que a maioria das casas tenha uma mineração de Bitcoin no boiler. Mas vai compensar, porque o que tem perdido aí está do dia menor. É o ouro mesmo. A tendência é que mais gente ou menos gente use Bitcoin. Mais pessoas. E mais pessoas ou menos paguem FIIs voluntárias para entrar na fila. Então vai aumentar a FII e vai aumentar o pagamento dos mineradores, não é isso? Pague mais. Vamos dizer, o bloco de Bitcoin, hoje em dia, vamos dizer que esteja aí entre 6 Bitcoin, não é isso? Quanto é CRB hoje? 6 Bitcoin? O Bitcoin está o quê? 60 mil dólares? 300 conto, não é isso? 60 mil dólares. 67 mil dólares? Caralho! É isso em português, fica mais fácil para entender. 2 milhões de reais, você conseguiu um bloco, não é isso? A cada 10 minutos, você escolhe alguém para ganhar 2 milhões de reais, não é isso? Mais a FII, é isso? Mais a FII, não é isso? Não é isso? É isso. Vamos dizer que as FIIs substituam e fica um valor mais ou menos parecido. Tem uma loteria de 2 milhões de reais a cada 10 minutos. Você vai comprar um boiler que participa dessa loteria e um que não participa dessa loteria. Você vai pagar 10 ou 20% mais no boiler que participa dessa loteria. Mesmo que você esteja 1 em 1 chance de ganhar a cada ano, não vale a pena? Sim. Pô, se você ganhar 2 milhões de reais, não é isso ou não? É. Você vai preferir pagar 2 mil reais no boiler que não faz mineração ou 2.200 que não faz mineração? Claro. Não entendeu o que eu estou dizendo? Mesmo que se não der, é ótimo. E se der, é melhor ainda, não é isso ou não? Vai virar uma loteria. Eu acredito que a mineração do Bitcoin no futuro, quando virar commodity, não dá para fazer isso ainda porque os equipamentos ficam obsoletos muito rápido. Mas vai ter uma hora. Vai chegar um limite, não é isso? Na hora que chegar nesse limite de eficiência, na hora que chegar no platô, as pessoas vão fazer isso para aquecer a casa. E aí o Bitcoin vai ser um subproduto desse processo. A principal utilização disso aí vai ser que qualquer lugar que você tiver aquecimento vai estar minerando o Bitcoin e tiver acesso à internet. O Bitcoin reduz o custo de energia elétrica no mundo. Ele cria o mercado mundial de energia que subsidia a produção dos lugares que sejam mais baratos. Hoje em dia, se você tiver energia barata, em qualquer lugar que tenha acesso à internet, até para o satélite, vale a pena você chegar lá e aproveitar numa ilha deserta. Se tiver um vulcão na ilha deserta que você consiga fazer energia geotérmica, vale a pena você fazer uma mineração de Bitcoin ali, não é isso? Entendo. Que se não existisse Bitcoin, não faria nenhum sentido explorar aquilo ali, não é isso? Dá para fazer com energia, você arruma uma energia finita também? Por exemplo... Pegar uma molécula ali de hidrogênio ali e fazer a energia dela? O grande problema da energia solar é que ele produz muita energia quando a maioria das pessoas não estão consumindo, não é isso? O pico da produção solar é medíaca, as pessoas não estão ligadas, o cara não estão em casa, ela não está tomando chuveirada, não é isso? Uhum. Essas são as soluções, não é isso? Nesse momento... É verdade. Pois é. Nunca o local ali... O fato do Bitcoin garantir... Inclusive na Alemanha, toda hora dá valor negativo de energia. Porque tem tanta gente botando no sistema que o cara paga para você tirar aquela energia do sistema, não é isso? O Bitcoin garante o valor piso da energia elétrica. Isso viabiliza hidrelétricas, usinas atômicas, uma série de investimentos que não seriam possíveis de outra maneira. Inclusive os próprios... Os jornais que há um mês atrás diziam que Bitcoin fazia má natureza, estão todos pagando o pau. Por quê? Quem controla o discurso dos jornais, BlackRock, Vanguard... E a galera que está começando a entrar em pesado, não é isso? Cara... Vai mudar a visão total... Eu até queria te perguntar dessa parada, assim. Você acha que tem realmente essa... teoria de dominação? Ah... A gente sabe que a BlackRock é um fundo de investimento. Eles não têm participação em negócios de mídia? Você acha que tem esse plano mesmo, assim, de vamos controlar a população? Vamos colocar uma água fodida aqui? Quem é o dono da concessão da Globo aqui, em São Paulo? Quem é o dono da concessão da Globo daqui? Não sei. Fala mal do dono? Quem é o dono do SBT aqui? Não tem a concessão da SBT aqui? Fica metendo bronca no Silvio Santos? Nos negócios do Silvio Santos? A gente já tinha pirâmide? Quem é o dono, os caras da Record ficam falando mal o dia de Macedo na televisão aqui? Fica metendo pau no dia de Macedo? Então não tem viés de conteúdo, dependendo da propriedade do veículo de... Ou não tem? Tem, tem. Você que me perguntou, é teoria da conspiração esse viés ou não é? Não, nesse caso aí que você falou, não. E qual a diferença dos outros? Você acha que os outros é diferente? Mas a ponto de... Igual eu já vi falando, a gente até estava conversando mais... O mesmo veículo de comunicação? Pode ver o que dizia, os veículos de comunicação que diziam que o Bitcoin fazia má natureza, que era poluente, não sei o que lá e tal. Há seis meses atrás, agora está pagando pau, dizendo que o Bitcoin vai salvar o mundo. Que é carbono negativo. Então, eu entendo. Sobretudo isso é real. Sim. O que eu não... Como aceitável, é o ponto de que, sim, existem algumas famílias que estão dominando e sempre dominaram o controle mundial. E essa família, ela quer, tipo, foder a gente por quê? Ela não quer foder você, não. É... Você lembra... Por que o faraó queria matar? O que é a teoria da conspiração? Eu sempre levei um tempão para conseguir entender porque o faraó mandou matar os primogênitos judeus. Você lembra disso? As pragas do Egito? Sim, não, sim. Eu estou ligado que você teria que pintar ali a porta para... E por que ele mandou matar os primogênitos judeus? Porque ia nascer um salvador que era um primogênito. Não é isso? Não, isso foi o massacre de Belém. Mandou matar os guris de Belém porque teriam messias e tal. Estou falando bem antes, das pragas do Egito, não é isso? Por que ele mandou matar os primogênitos judeus? Porque tinha judeu demais. Os caras estão achando que eles vão precisar de mais ou menos gente no futuro. Esses caras vivem no mundo que na cabeça deles, se você ver o que... Como os cadernos do PT dizem abertamente o que o PT quer fazer no país. Exato. Esses documentos, essas palestras aí do World Economic Forum. Inclusive, eu recomendo altamente pesquisar o canal lá do professor Alexandre Costa. Ele explica isso de maneira muito mais detalhada. É um expert de 20 anos disso. Entende muito mais do que eu. Os livros dele explicam isso bem pra caralho. Inclusive, ele foi o tradutor oficial do livro do... Como é o nome do cara? do Carl Schwab no Brasil. Mas voltando. Quando você tem escravo demais e não tem o que fazer com os escravos e não pode vender os escravos, é ideal que você diminua o número de escravos. Esses caras acreditam firmemente que nessa década a maioria das pessoas vão estar obsoletas porque a inteligência artificial vai digitalizar, a maioria dos trabalhos vai ser inútil e na próxima década não vai precisar por causa dos robôs. Eles acreditam firmemente que eles não precisam desses escravos e quanto mais gente dá mais trabalho de controlar. E eu acredito que é por isso que eles querem mais uma vez fazer o que o Farol fez no Antigo Testamento. Você tinha isso no Antigo Testamento? Ele não mandou matar os primogênitos? Não, eu entendo também. Matar os judeus? É o plano agora. Eu acredito que é isso. Eu nunca entendi muito bem a Bíblia. Eu tinha que matar os escravos porque eu não vendia, não é isso? Eu não era escravo, não é isso? É porque não tinha para quem vender, tinha tanto escravo que não tinha o que fazer, não é isso? E quanto mais, mais difícil de controlar, não é isso? Exato. É simplesmente facilitar o processo. Nem julgar o processo. Na cabeça desses caras, eu não sei se isso vai acontecer. Tem muitas pessoas que acreditam. Metade do crescimento no mundo nesse século veio só de um país, da China. E do efeito deflacionário da China. Tudo que você está vendo aqui está mais barato porque existe a China, não é isso? Se isso não foi feito na China, tem algum componente que ficou muito mais barato na China ou alguma coisa que fez isso veio da China, não é isso? Isso teve um efeito brutal de crescimento na humanidade nesse século, não é isso? Um efeito deflacionário brutal. Acabou. A China agora vai ser um país que está envelhecendo duas vezes mais rápido que os Estados Unidos, não é isso? Eles envelhecem mais rápido do que a Europa. Isso acabou, não é isso? A China, inclusive, está passando por um processo brutal de empresas se decouplem, não é isso? Saírem de lá e tal e eles mesmo querem, não é? De apoiar a Rússia, de desligar do Ocidente, não é isso ou não? É, pronto. A gente concorda comigo que acabou. Provavelmente nos próximos 20, 30 anos vai acontecer com a China semelhante ao que aconteceu nos últimos 20, 30 com o Japão. Que foi quando eles envelheceram antes, não é isso? Não foi isso que a gente conversou? Foi. Eles acham, os caras que são dons do mundo do fora econômico, acham que o que vai provocar o efeito deflacionário agora é a inteligência artificial. Por exemplo, colocando vocês virtuais lá e não precisavam nem pagar vocês e gerar um programa semelhante a esse aqui, não é isso? Filmes e tudo mais sem precisar contratar ninguém, não é isso? Não tem gerador de imagem e tudo mais. O cara vai inventar história, vai inventar tudo, não é isso? Programador, vai ter um engenheiro de prompt que em vez de ter 10 programadores eles acham que vai ter um engenheiro de prompt lá que vai pedir já pronto os, como é que chama? Os 10 programas. Não sei se isso vai acontecer, mas essa é a expectativa deles. E a expectativa deles é que primeiro as atividades intelectuais sejam substituídas, engenheiro, médico. Hoje em dia não tem programa de computador que faz diagnóstico optométrico mais preciso do que qualquer médico? Não existe hoje em dia IA de imagem que faz diagnóstico de imagem mais preciso do que qualquer olho humano que vê padrões. A gente não sabe expressar como aquilo é doença, mas de fato, se você ver o cara que tem aquilo vai ficar doente, não é isso? É isso. Vai ter um cara para assinar, mas se ter uma máquina que faz a leitura de imagem vai acelerar 20 vezes o trabalho vai ter 20 vezes menos radiologista, não é isso ou não? Hein? E eles acham que na próxima década vão ter robôs mesmo. Aí acabou, aí pedreiro, frentista, aí a parte braçal, mas eles acreditam, os caras que seguem o Foro Econômico Mundial, que se era aquele Val Hariri, o gayzista e tal, eles acreditam que a humanidade, que a mão de obra é obsoleta em 20 anos. A maioria das pessoas hoje já não fazem mais porra nenhuma. No Brasil, a maioria nem nem, não é isso? Ou se dedica à atividade não produtiva, você concorda comigo? A maioria das pessoas não produzem porra nenhuma, não é isso? Nem nem. Pois é, nem nem. Mas rapaz, se esse cara não tá minando nada, corta, não é isso? Verdade. E se o cara realmente acreditar, se o cara realmente acreditar que o carbono for uma ameaça à humanidade, se esses psicopatas de topo, Bill Gates ou Ryan Buffett realmente acreditarem nisso, eu acredito que eles vão meter a pandemia. Qual seria a maneira mais rápida de matar aí uma grande parte de pessoas sem provocar destruição material? Meter uma varíola no negócio desse aí e meter bronca, não é isso? Com certeza. Você acha que vai mandar outra pandemia daqui a um tempo? Se eles acreditarem, se isso não for pura mentira, se eles acreditarem sinceramente nisso, eu acho que eles, se você fosse um cara que tem bilhões de dólares e tal, tivesse influência em governos e acreditasse que o mundo fosse acabar se não morresse metade das pessoas, você ia promover uma guerra atômica, uma pandemia. Uma guerra atômica tem radiação, não é isso? Não é gasto, destrói as coisas, não é isso? Guerra com tudo. Ou não, eu não tô dizendo que é. Se isso for assim, isso for assim, a tendência é que seja isso, não é isso? E você acha que é uma varíola? A varíola seria uma excelente doença porque os caras que mandam na maioria dos países são idosos, que já são vacinados e os países que promoveriam isso já tem a vacina, inclusive, né? Se você estivesse no lugar de Putin agora, se você estivesse no lugar de Putin, os caras atacando a infraestrutura do seu país, a Alemanha falando abertamente que destruiu o ponte, que destruiu não sei o que lá, que destruiu não sei o que lá, ele tem condição financeira de dar testa na panela ao mesmo tempo? Acho que não. Pois é. Para um cara desse, é mais vantagem liberar a valíola ou entrar na guerra atômica? Guerra biológica. Ele pode, inclusive, vacinar para a população, meter junto de uma vacina qualquer dessas, não é isso ou não? Já pode estar com a vacina pronta já. Ele pode ter vacinado todo mundo aí, a gente não saber, não é isso? Se não, isso é, como é que chama? Manda meter isso junto de qualquer vacina, de influência, de tudo, não é isso? E se tiver outra pandemia, vai ter outra fraude em massa lá nos Estados Unidos para eleger um democrata, vai ter venda de envelope de novo, vai ter gente implorando por mais estados, não é isso? Com certeza. É isso, a vitória de Trump não é 100% garantida, não. Se bombar um negócio desde dois, três meses antes da eleição, muda ou não muda a eleição? Caralho, é muita teoria isso aí. Não, mas está garantida a eleição de Trump ou pode acontecer uma pandemia de novo? Não, para mim está, está eleito ali. Pronto, se estourar uma pandemia, uma doença dessa que é um terço morte, um terço que fica todo sequelado, com orquite, com ovo seco, ovo cego, você pagaria quanto para a vacina para a sua filha? Não, muda a história do jogo. Você pagaria quanto para a vacina para a sua filha? Você pagaria quanto para a sua filha se vacinar primeiro? Vou precisar. Você vai querer mais Estado ou menos Estado? Bem Estado. O quê? Bem Estado. O quê? Hein? Bem. Bem.